E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Mundo Curiosidades e antes de começar eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para fortalecer. E bora para o resumo da novela Chamas da Vida. Fausto invade o ferro velho, Marreta diz adeus para a Mercedes e aperta o gatilho da arma. Manu, Beatriz e Mercedes gritam não. A arma era de brinquedo e um papel escrito bang. Sai da arma. Todos começam a rir menos a Mercedes que fica aliviada. Marreta pergunta para a Mercedes se é bom se sentir enganada pelos outros. Marreta fala que se ela denunciar ao delegado, aí sim a arma não será de brinquedo. Fausto chega e pergunta o que está acontecendo. Manu, Beatriz e Marreta dizem que Mercedes estava ali somente para bater um papo com eles, para pedir desculpa pela morte de Antônio. Mercedes confirma. Marreta comemora e diz que essa foi para Antônio. Júnior chega à pensão machucado e Raissa e Suelen dizem que Thelma tem que ser denunciada. Demorou chega na casa de Vilma para falar com Vivi. Guga atende a porta. Vilma manda Demorou ir embora. Ele se recusa e ela chama a polícia. Tadeu liga para Beatriz e diz que descobriu que os documentos de Bruna eram falsos. Ele sabe que ela está ligada com pessoas da van que estavam lá em frente à casa dele no dia do jantar. E Beatriz disfarça fingindo estar chocada e desliga. Manu, Marreta e Beatriz decidem assaltar a mansão de Tadeu no dia seguinte. Dois policiais chegam na casa de Vilma e pedem para Demorou ir embora. Vilma manda Vivi e Rafa para o quarto de castigo. Guga olha para a mãe com desprezo. Carolina desabafou em Ivonete e diz que percebeu que Pedro está com todos esses problemas por causa dela e que está sem forças para lutar. Está se sentindo culpado. Ivonete tenta animá-la. Tomás pede para Ivonete voltar para casa para ajudar Rafa e Vivi. Ivonete nega. Triste, Suelen chega no quarto de Kazé e vê sorrindo com Glória. Suelen diz a Glória que Kazé tem dona. Glória chama Kazé de gostosão e diz para ele aproveitar bastante. Tadeu diz a Beatriz que tem medo que seu pai acha que ela e Bruna e Manu são amigas. Ela conta que seu pai tem contato na delegacia e que vai pesquisar a vida de Bruna. Mercedes diz a Vilma que ficou com medo de morrer e que querem logo o dinheiro para viajar. Vilma diz que ela tem que ter paciência e esperar Carolina ficar mais sentida com o sofrimento de Pedro para lhe dar os 40% da fábrica. Gastão aparece conversando com Xavier. Xavier agradece Gastão por ter lhe dado um lugar para ficar. Gastão diz que fez isso porque precisa de um favor. Encontrar uma menina que enganou e quis assaltá-lo. Gastão entrega uma foto de Manu para Xavier e pede para ele matá-la. Xavier não revela que sabe quem é. Léo, Diego e Manu e Marreta planejam como será o assalto. Léo revela que vai abrir o cofre pois tem experiência nisso. Todos estranham. Xavier liga para a pensão. Beatriz atende. Não revela quem é, mas diz que pode salvar a vida dele e de Bruna. Xavier passa o endereço para Beatriz sem encontrar com ele. Beatriz liga para Léo e pede para ele pegar as escutas. E ir junto com ela no encontro. Carolina diz a Pedro que acha melhor dar a parte dela da fábrica para Vilma. Pedro não concorda e diz que seus irmãos não são moedas de troca. E assim as coisas não vão se resolver. Beatriz chega ao local indicado por Xavier. Está escuro e quando Xavier acende a luz, Beatriz fica surpresa. Beatriz diz a Xavier que não tem nada a ver com Vilma. Ele diz que precisa da ajuda de Beatriz. Em troca de não contar para Gastão que ela e Manu estão armando contra ele. Xavier pede que Beatriz consiga informações sobre o incendiário. Ele pede que Beatriz seja sua informante e conte de tudo o que Vilma, Carolina e Pedro falaram sobre o incendiário. Ela não aceita e ele diz que parte do dinheiro que eles conseguiram no assalto à mansão. Marreta, Manu e Diego combinam o assalto. Gabriel pergunta a Raíssa sobre o pai dele. E ela diz que ele foi para os Estados Unidos e ela não sabe como encontrar. Gabriel insiste que ela o procure e a Raíssa fica constrangida. Vilma agradece a Tomás por ele ter ajudado o Mercedes. Ela diz que Carolina vai acabar passando as ações da fábrica para as mãos deles. Beatriz conta para Marreta sobre a conversa com Xavier. Ele não aprova a ideia de dar dinheiro a Xavier, mas acata. Gabriel tenta fugir da pensão, mas Luiz a impede. Ele diz que vai procurar o pai dele. Gabriel é agressivo com Raíssa e ela promete que vai entrar em contato com o pai dele. Raíssa fica triste. Manu fala para Marreta que eles precisam mudar de cidade depois do assalto. Eles começam a pensar na casa de campo que querem comprar e concordam que estão com medo. Carolina vê bilhete de Pedro dizendo que ele foi pegar os irmãos na casa de Vilma. Pedro diz a Vilma que quer fazer um acordo com ela. Pedro pede para ficar com os irmãos em troca de descobrir quem é o incendiário misterioso. Vilma desdenha e Pedro implora. Por fim, Vilma diz que não está feliz por ter tirado os irmãos da guarda de Pedro, mas não pode devolvê-los. Raíssa diz a Júnior que vai contratar um ator para se passar por Gabriel. Manu, Marreta e Diego, Beatriz e Léo checam o material para o assalto. Ivoné desabafa com Suelen sua decepção com Tomás. Raíssa consegue um ator. Léo pede que Beatriz coloque o colete à prova de balas antes de entrar na mansão. Marreta e seu grupo entram em um bueiro para chegar até a mansão. Bom gente, esse foi o zumo breve do que vai acontecer na novela Chamas da Vida. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para fortalecer. E aí E aí Obrigado.